Já pensou em ter um carro super resistente que pode ir tanto na terra quanto na água? Ou um caminhão gigante que consegue carregar tudo e ainda andar em qualquer lugar? E que tal um tanque de guerra no seu quintal? Pois é, esses veículos incríveis que normalmente só vemos em filmes e guerras, agora estão ao alcance de qualquer pessoa. Prepare-se para conhecer 15 veículos militares extraordinários que você pode ter para chamar de seu. É hora de ligar os motores e embarcar nessa aventura. 15 – Tusker Esnuquete O Tusker Esnuquete é um veículo incrível que mostra como a gente pode ser esperto para viajar na neve. Ele foi feito especialmente para enfrentar o frio e a neve, e agora qualquer pessoa pode ter um. Mesmo sendo ótimo na neve, o Esnuquete não é só para o inverno. Ele consegue andar em lama, areia e terrenos irregulares, mostrando que é bem versátil. No começo o Esnuquete era usado por militares e cientistas em missões difíceis. Mas hoje em dia, qualquer pessoa pode comprar um. Algumas pessoas até usam o Esnuquete para levar turistas em aventuras na neve, oferecendo experiências incríveis para quem gosta de paisagens de inverno. O Esnuquete é perfeito para quem gosta de aventuras off-road na neve, pois ele consegue andar em neve profunda com facilidade. 14 – Alvi Salvartet O Alvi Salvartet é um caminhão militar especial, com seis rodas que o impulsionam e a capacidade de andar tanto em terra quanto na água. Ele foi criado para o exército britânico e é famoso por sua força em terrenos difíceis e por poder navegar em rios e lagos. O Salvartet é usado principalmente para transportar cargas pesadas em terrenos desafiadores. Sua capacidade de carregar muito peso é uma de suas características mais importantes. É possível que pessoas comuns comprem e usem o Salvartet, mas é preciso fazer algumas adaptações para que ele atenda às normas de segurança para uso civil. Ter um caminhão militar anfíbio como esse é uma experiência única que combina aventura e história. Muitos donos civis do Salvartet restauram seus caminhões para mantê-los em bom estado e garantir que funcionem da melhor forma possível. 13 – Unvei Um veículo militar icônico conhecido por sua robustez e versatilidade, conquistou o coração dos civis. Sua aparência imponente com design robusto e utilitário o torna facilmente reconhecível. Construído para suportar os rigores do combate e terrenos desafiadores, o Unvei é equipado com um chassi e carroceria resistentes, tornando-o ideal para aventuras em qualquer tipo de terreno. Além de sua força física, o Unvei carrega consigo uma história rica. Ele desempenhou um papel fundamental em diversas operações militares, incluindo a Guerra do Golfo, e se tornou sinônimo de força e resistência. Originalmente projetado para as Forças Armadas dos Estados Unidos, o Unvei está disponível em versões excedentes, permitindo que entusiastas da história militar adquiram um pedaço desse legado. Muitos modelos civis foram modificados para uso em estradas, tornando-os versáteis para aventuras urbanas e off-road. 12. OT-64 Scott O OT-64 Scott é um veículo militar especial que pode ser usado tanto em terra quanto na água. Ele foi criado durante a Guerra Fria por Tchecoslováquia e Polônia, e foi feito para transportar soldados de forma segura em batalhas. O Scott é equipado com um motor que permite que ele navegue em rios, lagos e outros lugares com água. Essa capacidade de ir de um lugar para outro sem problemas o torna muito interessante para colecionadores que gostam de veículos militares com diferentes funções. Algumas versões do Scott são equipadas com armas, como metralhadoras ou canhões, para defesa e ataque. Mas é importante lembrar que ter um veículo militar como o Scott exige seguir as leis e regras do país, especialmente sobre como modificá-lo, usá-lo na rua e garantir que ele seja seguro para todos. 11. Dodge Carriol WC-53 O Dodge WC-53 foi um caminhão militar importante na Segunda Guerra Mundial. Ele era forte e resistente, feito para carregar muitos soldados ou suprimentos. O nome Carriol significa que ele era capaz de transportar muita coisa. Por ser um veículo de guerra, ele era muito útil para levar tropas e equipamentos para onde precisavam durante a guerra. Hoje em dia, o WC-53 é muito raro e procurado por colecionadores porque poucos foram produzidos e muitos foram destruídos depois da guerra. Os colecionadores gostam de restaurar esses caminhões para que fiquem como eram originalmente, preservando a história. 10. Duke, o Pato O Duke, conhecido carinhosamente como Pato, é um veículo especial que pode andar tanto na terra quanto na água. Ele foi muito importante na Segunda Guerra Mundial, ajudando a transportar soldados e materiais. O Duke não é um veículo militar normal, é um veículo anfíbio que foi feito para se mover facilmente em terra e água. Ele foi criado para levar soldados e cargas dos navios para a costa. Hoje em dia, pessoas comuns podem comprar esses veículos militares antigos. Mesmo que algumas mudanças precisem ser feitas para que ele atenda às leis de segurança e meio ambiente. Ter um veículo militar anfíbio que funciona é uma experiência única para os apaixonados por carros. Os duques restaurados são muito populares entre colecionadores que apreciam a história e a capacidade de andar na água e na terra. 9 – Paramount Maralder O Paramount Maralder é um carro super forte, feito para resistir a explosões e balas, que é muito popular entre os fãs de equipamentos militares. O segredo do Maralder é sua armadura super resistente, que protege os ocupantes de ataques. Ele também tem vários recursos para garantir a segurança, como pneus especiais que não esvaziam mesmo se furados, tornando-o mais confiável em situações perigosas. O Maralder tem um motor potente e uma estrutura de aço muito forte, o que o permite enfrentar terrenos difíceis e proteger seus ocupantes em qualquer situação. Apesar de ser usado principalmente pelo exército, pessoas comuns também podem comprar o Maralder para suas coleções. Ter um Maralder é como ter um pedaço da história militar e admirar a tecnologia incrível que foi usada para criá-lo. 8. BMY M923A2 O M923A2 foi criado para o exército, sendo um caminhão forte e resistente, ideal para transportar suprimentos e equipamentos militares. O que o torna especial é que ele tem seis rodas que giram, dando mais força e equilíbrio para ele. Isso permite que ele ande em terrenos difíceis como lama, neve e áreas com muitos buracos, perfeito para quem gosta de aventuras fora de estrada. Ele consegue carregar até cinco toneladas, o que significa que pode transportar muita coisa pesada. Além disso, ele pode ser usado para transportar cargas, organizar entregas e até mesmo ser adaptado para outros usos civis. Por ser grande e potente, ele oferece uma experiência de direção única para quem gosta de veículos fortes e robustos, como os usados pelo exército. 7. Thales Alkay O Thales Alkay é um veículo blindado super moderno, um dos mais avançados do mundo. Ele foi criado pela empresa australiana Thales e é muito versátil, podendo ser usado para várias missões, como reconhecimento do terreno, comando de tropas, apoio a outras unidades e transporte de pessoal. A segurança da equipe é prioridade no Alkay, com blindagem de última geração e assentos especiais que protegem contra explosões. Apesar de ser um veículo militar, o Alkay atraiu a atenção de civis que se interessam por tecnologia militar. No entanto, ter um veículo como esse em mãos pode gerar problemas legais, pois as leis sobre posse de armas e veículos militares variam de país para país. É preciso verificar com cuidado as leis locais e seguir os requisitos legais para ter um veículo como o Alkay. 6. SS-21 Scarab O SS-21 Scarab era uma arma poderosa da Guerra Fria, usada pela União Soviética para lançar mísseis nucleares. Era um veículo móvel, o que o tornava difícil de ser detectado e destruído. Hoje em dia, o Scarab é um objeto de coleção para entusiastas da história militar. No entanto, a transformação de uma arma militar para uso civil é um processo complexo, com regras e leis específicas a serem seguidas. Ter um SS-21 Scarab é como ter um pedaço da história da Guerra Fria, um lembrete de um período de grande tensão global e da ameaça constante da guerra nuclear. 5. Patton M-47 O tanque Patton M-47, um veículo blindado famoso da época depois da Segunda Guerra Mundial, mostra como os tanques foram sendo aprimorados e como as estratégias militares mudaram durante a Guerra Fria. O M-47 foi projetado usando o que se aprendeu nas guerras e com as novas tecnologias, e abriu caminho para a criação de tanques ainda melhores no futuro. Ele era equipado com um canhão poderoso de 90 milímetros, capaz de destruir outros tanques e veículos inimigos. O M-47 era versátil, podendo ser usado em diferentes tipos de combate, tanto para atacar quanto para defender. Ele foi muito importante para a OTAN, a organização militar que reúne países do Ocidente, pois ajudou a padronizar os equipamentos militares entre seus membros. Muitos países da OTAN usaram o M-47, o que ajudou a criar uma força militar mais unida. Apesar de ser um veículo militar, alguns tanques M-47 foram parar nas mãos de civis. A resistência e a versatilidade do M-47 o tornam interessante para colecionadores e museus que querem preservar a história militar. 4. Stevenson M-1079L MTV-4X4 O M-1079L MTV-4X4 é um caminhão militar forte e versátil, criado para transportar coisas e pessoas em terrenos difíceis. Ele foi desenvolvido para o exército americano e é muito útil em diversas situações militares. Com suas quatro rodas motrizes, altura do solo alta e suspensão resistente, ele consegue andar em lugares bem difíceis, como áreas com muita terra ou pedras. Por isso, ele é muito popular entre as pessoas que gostam de andar em terrenos acidentados. O M-1079 é um caminhão robusto e confiável, ideal para quem precisa de um veículo resistente e com a qualidade de um equipamento militar. 3. M-1 Abrams O M-1 Abrams é um tanque de guerra super famoso, considerado um símbolo de força militar e tecnologia de ponta. Ele foi batizado em homenagem a um general importante, o General Craigon Abrams, e tem sido usado em muitas guerras importantes, desde a década de 1980. O Abrams é muito forte e resistente, com uma armadura especial que o protege de ataques. Ele também tem um canhão muito poderoso que consegue destruir outros tanques e fortificações a grandes distâncias. Por causa de sua força e tecnologia avançada, o Abrams é considerado o melhor tanque do mundo. Embora seja possível ter um Abrams para uso civil, é muito difícil e complicado, já que é uma máquina de guerra muito poderosa e complexa. 2. LVSR O LVSR é um caminhão super forte, feito para o exército, mas agora também pode ser comprado por pessoas comuns. Ele é ótimo para transportar coisas pesadas, como em obras por exemplo. Imagine um caminhão gigante, capaz de carregar coisas enormes. O LVSR tem várias versões, cada uma com um tipo de plataforma diferente para carregar coisas específicas, como uma plataforma plana para carregar máquinas ou um transportador de contêineres para carregar caixas grandes. Uma das coisas mais legais do LVSR é que ele consegue virar em lugares apertados com facilidade, por causa da sua direção especial. Isso é ótimo para andar em terrenos difíceis, tanto na cidade quanto no campo. Se você quiser comprar um LVSR, é importante verificar as regras da sua cidade sobre o transporte de caminhões grandes. 1. Shifton MK-10 O Shifton MK-10 foi um tanque de guerra britânico muito poderoso, criado durante a Guerra Fria. Ele mostra o quão avançada era a engenharia militar britânica naquela época. O tanque era famoso por sua armadura super forte, que protegia muito bem a tripulação. Ele tinha um canhão grande e potente que podia destruir outros tanques de longe. Hoje em dia, colecionadores e pessoas que gostam de tanques militares adoram o Shifton MK-10, pois ele representa o auge da tecnologia de tanques de guerra. Restaurar um Shifton MK-10 é um trabalho difícil, pois ele é muito grande e complexo. Mas quando um tanque é restaurado, ele volta a ficar como novo, mostrando o talento dos engenheiros que o criaram. Esse foi o nosso vídeo de hoje, esperamos que tenha gostado, um forte abraço e até o próximo vídeo.